Cidade boa, um monte de leão E a rua de rua, mas não rola E não sai da cama Pula a janela, ninguém como ela Onde eu amo Minha cana no céu Minha nua de mel Dois gatos pingavam, nós foram na lei E ela é a rainha, mas não rola Vaga no telhado, fora da lei Tudo bem Só milhas muros, fora da lei E a saia do mundo, onde eu rei Entre todos os seus nomes Cidade boa, um monte de leão A mão de fecho Vai chamando o carro Cama de água Cama de açúcar Minha cana no céu Minha nua de mel Minha cana no céu Minha nua de mel Não, não rola Minha cana no céu Dois gatos pingados, fora da lei E a rainha, eu rei Faga no telhado, fora da lei E a rainha, eu rei Só milhas muros, fora da lei E a saia do mundo, onde eu rei E todos os seus Faga no telhado, fora da lei Faga no telhado, fora da lei E a rainha, eu rei E a rainha, eu rei E a rainha, eu rei Foam no telhado, fora da lei E a rainha, eu rei